Ok pessoal, vamos a mais uma conversão de VBA de 32 bits para 64 bits. Este é equivalente ao tutorial 4, ok? Lembrando que no tutorial 4 de 32 bits, nós fizemos a leitura de um arquivo OBJ exportado pelo Blender. E neste arquivo, a gente exportava as faces em quads, não em triângulos, tudo bem? Então, se nós rodarmos o código, a gente vai ver um cubo semelhante ao do tutorial anterior. Porém, este não foi criado internamente, ele veio importado de um arquivo externo. Então, vamos lá, Alt F11, para dar uma olhadinha no código. Então, aqui nós temos o tutorial 4 em 32 bits. E a gente pode observar que no tutorial 3, que foi o último que nós fizemos, nós não temos o módulo MLoader 3D. Nesse MLoader 3D, a gente faz a leitura de um arquivo externo e trabalha com quads. Então, a gente exporta ele sem triangular as faces, ok? Então, nós vamos precisar deste código, que já está aqui, e mais algumas alterações que a gente venha a fazer. Então, vamos lá. No nosso módulo window, MWindow, novamente, é idêntico ao anterior. Então, a gente remove. Nosso MOpenGL, ele também é idêntico ao anterior. Esta function, a gente já havia exportado para o antigo, para o terceiro, que a gente já converteu. Então, a gente também pode excluir o MOpenGL do nosso TUT4. Vamos arrastar o MWindow para cá e o MOpenGL. Beleza. No nosso M Main, a gente tem essa alteraçãozinha que foi feita no terceiro e vamos também replicá-la. Para cá. Como a gente vai fazer uma leitura de um arquivo externo? Lembra, a gente vai ter um cubi, que já está declarado no tutorial 4. Só que agora a gente tem uma pasta, um pathzinho, objetos, com arquivo cubo.bj. Então, se nós viermos aqui na nossa pastinha anterior, onde nós tínhamos o tutorial 4, nós temos uma pastinha, objetos, com arquivo cubo cubo abj. Eu não preciso copiar o trecho, mas eu vou copiar só para mantê-lo na mesma estrutura. Só que agora a gente vai criar essa pasta objetos, dentro da nossa X64. Então vamos lá, novo, pasta, objetos, e vamos copiar aqui o cubo obj. O assets aqui vai conter o container, que vai ser o mesmo que nós vamos usar. Então dentro do nosso código, a gente vai na pasta objetos e o cubo. E texturas aqui, que era do anterior, a gente mudou para assets, no novo formato. Ok? Então, nós não precisamos mais do tut3, fechamos. E o nosso tut4 agora, para não sobre-escrever o anterior, nós vamos dar um file, save as, vamos na pasta, selecionamos o x64. E aqui, logo após, o window, a gente põe x64. Com isso, a gente já salva também o tut4 aqui dentro. Vamos ter cloud f11 novamente, debug, compile e save. Ou seja, o que nós fizemos de diferente? Nesse arquivo, ao invés da gente chamar o createcube, que ele está aqui ainda, o createcube, nós não deletamos. Nós vamos chamar um glcalllist. E esse glcalllist está chamado cube, que a gente declarou aqui em cima. Privatecube. E esse cube, ele vem da função loader3d, que lê o cubo. Então, se nós formos na nossa função loader3d, a gente vai ver que a nossa função loader3d retorna o longo. Depois que é feita a leitura e o parse de tudo, o arquivo, ele gera uma lista. E a gente retorna esse num, que é o longo equivalente ao cubo que foi criado. Então, o nosso loader3d é igualmente. Com isso, se nós rodarmos o nosso código, f5, nós temos um cubo, que agora vai estar disponível na versão de x64, Office de 64 bits, importado de um arquivo externo, que no nosso caso é o Plender, e uma face em quad. Ok? Mais uma vez, o de vocês vai rodar mais rápido. Vamos salvá-lo. E mais um tutorial completo. Obrigado e até logo mais.